Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou o Yo-Kai. O vídeo de hoje é um FD do episódio 21 do Blade. Já estamos chegando na reta final. Esse episódio aqui, ele adaptou muito pouco do mangá. Foi até surpreendente. Até olhei, nossa, foi bem pouco mesmo. Ele nem saiu desse duplo tanco da JBC, da edição 13. Tem a Hyakuri na capa e o Manji e o Magatsu na outra. Ele adaptou, acho que um tanco, ou um pouco mais que isso, não muito mais do que isso, que tem aqui nesse volume. E ele foi muito devagar e praticamente adaptou quase ipsis literis mesmo o mangá. Logicamente, correndo e cortando coisas. Ele adaptou o esqueleto, adaptou bastante da musculatura e alguns órgãos. Só que ele tirou muito detalhe na interação dos personagens de cada momento. Ele começa o episódio mostrando uma coisa importante, que é o Habaki sabendo do ataque a Edo. Que o Anotsuya, os principais componentes da Itohyu fizeram. E um desses Itohyu morreu lá, que é o Baru. E eu fico muito triste que o anime não adaptou a luta final do Baru. Eu acho que não vai adaptar mesmo e eu fico chateado mesmo. É uma baita de uma luta. Ela dura muito pouco, mas é linda. Tinha uma pena. Paciência. E aí ele chega e fala, ah, legal, ela tá correndo. Então o que a gente faz? A gente tá vendo hoje aqui que três membros da Itohyu estão correndo que nem um louco pra chegar nos membros que estão muito adiantados, né? Pra fuga, pra auxiliar a fuga. Então, matar os cavalos. Ele pede, ele dá uma ordem e começa a matar todos os cavalos da estrada. Aí o Anotsuya vai ser atrasado. Muito atrasado. Pra conseguir alcançar os amigos dele. Enquanto isso, a Rock Dan tá atrás desse grupo aí, alcançando esse grupo. Acho que no próximo episódio eles já alcançam. Tanto é que o Kashin Koji, que é o médico da Itohyu, fica pra trás. Pra atrasar eles, né? Pra fazer dividir. Não mostra direito na linha, mas é pra dividir os perseguidores. Pros perseguidores irem atrás dele e enfraquecer a perseguição. E mandar a galera que tá fugindo mais rápido pra frente. Então, todo esse dilema da Rock Dan com Itohyu é metade do episódio. E a outra metade é a conclusão da saga, principalmente do Renzo. Eu acho que é a conclusão, mas não tem como falar outra coisa. Onde tá ali o Magatus arrebentado. Tá ali as duas ninjas do Rabaki. Tá ali a Manji e o... O Manji e a Yarin. O Manji capotado, exausto. Então ele dorme, porque ele lutou e sangrou muito. Se machucou muito. Então ele tem que repor as energias. Ele fica ali meio que em coma por um tempo. E aí tem a Yarin também em recuperação. Ela quase necrosou a perna dela. Por causa dessa brincadeira de ficar no lago congelado. Mas tudo bem, estão sobrevivendo. As ninjas estão ali ajudando. Aí tem a pegada do Magatus ensinar o Renzo que ele não sabe as informações do pai dele. Ele não conhece o pai dele direito. O pai dele é um Itohyu. Ou era um Itohyu. O pai dele era um filho da puta. O pai dele era um estuprador desgraçado. Ele é menos desgraçado que o outro babaca com quem o Renzo fez amizade. Virou um saco de pancada dele que é o Shira. Mas o pai dele também era muito problemático. E ele está ali nessa vingança. Essa busca da vingança. Tentando atacar o Manji. Tem toda aquela cena extremamente interessante. Onde a Yarin tenta proteger o Manji. E a ninja no mangá é cortada pela espada que o Renzo tenta atacar o Manji. No anime não mostra. Mas ela corta a mão. Quando ela vai tentar bloquear a espada. Mas aí o Magatsu interfere. Que nem no anime. E aí também a outra ninja já nocauteia. Imobiliza o Renzo. E daí tem toda a fala do Magatsu. Explicando todas as situações. E é isso. É mais ou menos essa parte de finalização. Que no anime ficou muito mais longa do que eu imagino que fosse ficar. Mas que bom também. Não sei. E mostrou direitinho. Enfim. O Renzo não tem o que fazer. Ele simplesmente se lascou. O pai dele era um desgraçado. Ele foi aniquilado. Foi morto pelo Manji. E agora ele tem que engolir isso. O destino dele está todo fragmentado. Ele é um personagem traumatizado. E agora volta de novo a Manji. A Yarin e o Manji. Para ver a finalização da saga do Onotsu. E a Yarin quer de fato presenciar isso. Ela quer descobrir o que vai acontecer com o Onotsu. Porque ela ainda odeia muito o Onotsu. Embora tenha todo aquele bizarrice. Ela meio que tem uma relação de irmão. De sei lá. É muito estranha a relação do Onotsu. Eu tenho que afirmar isso. E no anime e no mangá. É uma relação terrível. É bizarro. E ali tem essa saga. E daí eles vão viajar. E vão caçar o Onotsu. E fica ali as ninjas cuidando do Renzo. E o Magatsu. Mais ou menos incapacitado. Ele também vai atrás do Onotsu depois. Mas está mais ou menos incapacitado. Fora isso. E o do Habak ter descoberto. Do Kakossonhedo. Temos finalmente a luta da Ryu. Que é a filha do Habak. A filha bastarda dele. Que é acompanhada de um dos Rockdans. Que é o Ban. Que é o meu Rockdans preferido. Que é o Gunslinger. Ele é um pistoleiro. E ele tem vários mosquetes. Vocês viram na capa dele. Não é um mangá mais divertido. Ele tem sei lá. Uns 20, 30 mosquetes. Ele vai atirando e tal. A Ryu vai atrás do Kaxinkoji. E o Kaxinkoji faz uma mobilização com pessoas que ele já conhecia. Que eram amigos dele. Para fazer uma emboscada na montanha dos perseguidores. E eles já tinham feito isso alguma vez. Não sei. Eles tem um certo índice de sucesso muito grande nisso. E mesmo poucos vilarejos. Poucos villagers. Poucos habitantes de vilarejo que o Kaxinkoji reúne. São o que? Uns 5, 6 no máximo. Que vão lá fazer essa emboscada. Vou mostrar os slides enquanto eu falo. Não tem artigo. O artigo eu estou fazendo. Faz parte. Mas enfim. Os slides estão aqui. Aí é muito engraçado que eles normalmente essa estratégia funcionaria. O Kaxinkoji ele tem uns vasos que tem ostras e algumas coisas que tem uma carapaça de carbono. E quando ele joga um ácido ali, aquela carapaça ela dissolve e solta um gás na atmosfera. Esse gás ele é asfixiante. É tipo um gás carbônico muito potente. Ele asfixia quem está. E a montanha ela não tem circulação de ar. Então ele joga vários e vários desses vasos. Traz os inimigos ali. Os inimigos quanto mais eles se movimentam nessa montanha. Mais desgastados eles ficam. Eles ficam asfixiados. Eles perdem a capacidade de transpor oxigênio para o cérebro. E eles desmaiam. Eles morrem asfixiados. Essa é a estratégia do Kaxinkoji. Só que não funciona. Porque o maldito do Ban é um pistoleiro. Ele quase não se move. Ele quase não respira. Tem que fazer as pessoas agirem. Por isso tem um monte de armadilha para as pessoas ficarem atentas e desviando. E quem que corre pra caramba é a Ryu. A Ryu começa a correr e se exercitar e fazendo isso que lá. Ela vai estourando a armadilha em cima de armadilha. E o Ban vai atirando nas flechas e supondo e protegendo ela para ela não morrer. Ela é ridícula. Ela não é uma grande guerreira. Ela é bem impludente. Mas aí vai lá e ela consegue ser... Literalmente o Ban vira guarda-costas dela. E ele também não estava querendo. Ele não mostrou no anime. No mangá tem um desenvolvimento do Ban. Mas ele não estava querendo fazer parte da Rockdown. Ele estava querendo fugir. Ele estava querendo vazar. Ele não ia dar a vida dele para um rabaque da vida. Ele não tem nenhuma lealdade. É o personagem mais fora da curva dos Rockdowns. E aí ele fala... Tá, vou ajudar você aqui. Não vou fugir. Não sei o que lá. Tá, fica nessa. Beleza. Ia dar merda se eu fugir. Daí ele acaba ajudando. Aí ele vai lá e protege ela. Porque ele é um pouco cavalearesco. Tenta proteger uma menina nova. Que é a Neryu. E tem o conflito deles ali. Que é exatamente aquilo que acontece. Onde ela literalmente quase capota. O Ban chega lá. Ele tem um toque de sorte do Kashinkouji. Que o Ban enfia a cara na vasilha. Quando ele enfia a cara ele quase... Sei lá. Ele absorve uma grande quantidade de gás. Ele fica tudo mal. Tudo nauseado. No anime é muito artístico. É muito bonito essa cena. Onde ele fica com mal estar. Ele fica delirando. Quase que não consegue se mexer. Fica paralisado. Ele até que tem atirando a própria perna. Pra tentar dar uma adrenalina. E mexer o corpo. E aí tem o desfecho. Que ele atira no Kashinkouji. No mangá o Kashinkouji ele não cai. Mas no anime ele é jogado pra trás. Pela bala. E o Kashinkouji acaba sobrevivendo. Porque ele tem as agulhas de acupuntura no peito. No ponto vital. Que era já estratégico. Que ele já... Ele não se... É o modo de ele se precaver. Já que ele é não combatente. Ele é um médico mesmo. E aí ele tem que ser totalmente estratégico. Pra conseguir efetivar os seus planos. Aí ele acaba jogando as agulhas no Ban. E o Ban morre. E é uma morte meio complicada. Ele é um personagem muito interessante. O único pistoleiro. Acho que do anime. Acho que é o único pistoleiro. Tirando aqueles caras do mosquete que tem medo lá no castelo. Mas ele é realmente o único pistoleiro. E é um personagem bem legal. E a Ryu é essa moça impludente. Insana. Querendo fazer de qualquer jeito a missão do pai. Ela é bem bizarra. Aí tem coisas importantes. Depois disso. O Kashin Koji. Ele vai atrás dela. Mas ele não faz o que ele faz no anime. Ele vai. Ele joga uma agulha de acupuntura no ombro dela. Ele vai de longe. Ele vê se ela tá acordada ou não. Ele é muito cauteloso. Muito cauteloso. Ele não é combatente. E ela de fato prepara uma armadilha ali. Porque ela tá quase inconsciente. Ela não consegue nem se mover direito. Aí ela viu. Ela ouviu toda a conversa. E viu né. Pra trás da árvore. O que aconteceu com o Ban. Então ela já sabe mais ou menos. Então ela pega uma agulha. Que ela tinha pego de um daqueles coadjuvantes de máscara. E ela tinha guardado essa agulha. Ela não tinha usado essa agulha. Ela prova até pra ver se tem veneno. Pra ver se o Kashin Koji tá utilizando veneno. Ver que não tá utilizando veneno nessa agulha. Porque o Kashin Koji de fato tinha matado um dos coadjuvantes da máscara. Lá do membro da Rock Dan. Que são só personagens secundários. E ela guarda essa agulha. Aí ela enfia essa agulha no seio. Pra fazer a mesma coisa que o... Que o Ban fez. De atirar na perna. Pra ela manter a consciência que ela tava quase apagando. Ela finge que tá inconsciente. Aí o Kashin Koji vai. Vai se aproxima. Percebe que ela não tem nada de samurai. Que ela é uma madeireira. Que ela é uma trabalhadora braçal. Percebe pela mão dela. Pelas unhas. Pela postura. E vê que ela é infância. Que ela ainda é muito nova. Que ela é criança. Meio que quase adulta né. Quase adolescente pra adulta. Ele se sente triste por causa disso. Ele hesita um pouquinho. E ela tem aquela armadilha que ela deixa na espada né. O gancho. E puxa. Quando ela puxa o gancho. Ela dispara várias flechas. Contra o Kashin Koji. E isso nocauteia o Kashin Koji. Ela até joga uma flecha no pescoço dele. E mata ele ali. Aí no anime tem uma prorrogação. Ele levanta. Tem um esquema ali de ela. Ter uma interação com ele. Entendeu. E ele perceber. Que ele tava morrendo. Ele perceber a estratégia falha. Porque ele fracassou nessa estratégia. E no mangá é mais interessante. Realmente mais interessante essa parte. E daí ela consegue. O Mitaki. Que é aquele cara aqui do cavalo né. Que é o cara também que deu a mensagem pro Shira. Mas o Mitaki é o servo fiel do Anotsu. Do Rabaki. Que é o único cara com ele de samurai né. Ele só tem os Hokidans. E esse servo. Esse grande amigo dele. E ele não resgata. Que nem no anime parece que ele foi resgatar a Aryu. Ele não resgata. A Aryu desce a montanha sozinha. Ela consegue descer sozinha a montanha. Quase morta. Mas ela desce. E aí ela chega lá. Meio que totalmente debilitada. Aí sim o Mitaki leva ela pra cavalo. Amarra ela. Tenta meio que conduzir ela de volta pra Edo. Pra tirar ela do perigo. Porque ela é a única filha do Rabaki. A única coisa que sobrou do Rabaki. Na existência do Rabaki. O Rabaki perdeu tudo. Perdeu a casa. Perdeu o posto. Perdeu o dinheiro. Perdeu a família. Perdeu tudo. O Rabaki é nada mais. Ele só tem o propósito de cumprir o objetivo dele. Que é aniquilar a Hito Ryu. Só isso. E aí o Mitaki tenta levar ela de volta. Ela não deixa. Ela capota do cavalo. Como vocês veem no anime. Aí eles encontram a Ryaku e o Gichi. A Hyakurin e o Gichi. Porque a Hyakurin é a minha Mugen Ryu preferida. Aí tentam, sei lá. Amarrar a Ryu num canto lá pra ela não enxossar. E fica lá o Gichi e a Hyaku cuidando dela. Ou pelo menos deixa elas lá. Ah não. Eles deixam ela amarrada pra alguém ali cuidar dela. E a Hyaku e o Gichi vão atrás novamente do Anotsu e do Rockidan pra ver o desfecho. E também vão com o Mitaki. Que o Mitaki também vai ter que ver o desfecho da situação toda. Que são os próximos episódios do anime. E o mangá é isso. O mangá realmente não tem muito mais informação. São apenas detalhes. Que o anime pula. Que o anime atropela um pouco. Mas o anime é corrido. E ao mesmo tempo que é corrido é muito bizarro. Porque ele é bom e ruim ao mesmo tempo. Ele corre demais. Ele perde o impacto da batalha. Mas ao mesmo tempo a parte onde mostra a estratégia do Kashin Koji. E toda a fala dele. A elaboração que no mangá é maior. O anime consegue dar conta disso. Fica até que legal. Eu gostei bastante desse episódio. No sentido artístico principalmente. E eu não gostei também no sentido de combate. Eu achei que no mangá. O mangá é uma parte pequena. É uma parte curta. Mas o mangá funciona melhor. Se for comparar com a adaptação. Mas o anime em si mesmo ele funciona razoável. Eu fiquei meio triste com o destaque. E pro Ban ficou meio subalterno. Ele não tem tanto destaque quanto eu queria que ele tivesse. E a Ryu ali também não tem muito o que fazer. E o Kashin Koji eu gosto pra caramba do Kashin Koji. Dos Ito Ryus. Ele não é o meu preferido. O meu preferido é. Acho que. De fato. É. Às vezes eu tenho um preferido da Ito Ryus. Mas o Abayama. Lá. Acho que o Abayama é o meu preferido. Mas. É. O Kashin Koji é legal também. É uma pena que ele. Morre do jeito que morre. E é isso pessoas. Acho que é esse que é o episódio 21 de Blade. Que é praticamente a mesma coisa do mangá. E eu não sei o que eles vão fazer nos próximos. Vamos ver. Vamos ver. E é isso. Obrigado por me ouvirem. E até o próximo episódio. Com o conflito. De fato. Do Abayama. Acho que o cara Abayama luta de fato. Com os Rockdans. Perseguidores. E é isso. Até mais pessoas. Falou. Falou.